Bota! O que é seu, o que é seu, o esquecido, adormeceu, água pura, do amanhã, andam homens, inseguros, e seguros, Erguem escadas, partem muros, erguem escadas, partem muros. Erguem escadas, partem muros, erguem escadas, partem muros. E numa prisão em si, não saindo do que é seu, o esquecido, adormeceu, A procura do amanhã, andam homens, inseguros, erguem escadas, partem muros. E numa prisão em si, não saindo do amanhã, andam homens, inseguros, e seguros onde é, impossível, erguem escadas, partem muros. E numa prisão em si, não saindo do que é seu, o esquecido, adormeceu, A procura do amanhã, andam homens, inseguros, erguem escadas, partem muros. E numa prisão em si, não saindo do amanhã, andam homens, erguem escadas, partem muros. Erguem escadas, partem muros. E numa prisão em si, não saindo do amanhã, andam homens, erguem escadas, partem muros. E numa prisão em si, não saindo do amanhã, andam homens, erguem escadas, partem muros. E numa prisão em si, não saindo do amanhã, eam homens, erguem escadas.